E o consumo de alimentos ultraprocessados aumentou nos últimos 10 anos no Brasil, mas é preciso cuidar ao ingerir esse tipo de alimentação, pois eles trazem riscos para a saúde. Confira na reportagem. Eles são coloridos e chamam a atenção nas gôndolas dos supermercados, mas os alimentos ultraprocessados também trazem riscos para a saúde. Biscoitos, salgadinhos, embutidos e enlatados, Os ultraprocessados dizem respeito ao nível de industrialização e seus níveis de açúcar, gordura e outros elementos. Além disso, estão diretamente ligados à praticidade do preparo. E esse é um dos motivos do seu grande índice de popularidade, como explica a nutricionista esportiva Juliana Prado Moreira. Alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que sofrem algum processo industrial. Geralmente, estão adicionados alguns aditivos alimentares para manter por mais tempo no mercado. Mais de três ingredientes já é considerado como ultraprocessado. Por exemplo, você vai olhar no ingrediente assim, tomate. Então, tomate e sal. Esse é processado. Agora, quando for adicionado mais um tipo de ingrediente, aí é considerado como ultraprocessado. Nos últimos dez anos, houve um aumento de 5,5% na procura de alimentos ultraprocessados. Não que este aumento seja significativo, mas mostra uma mudança no comportamento do trabalhador brasileiro. E o consumo por esse tipo de comida cresceu. É o que aponta uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de São Paulo. E nesse corre-corre do mundo moderno, cada vez mais o trabalhador tem trocado os alimentos por comidas mais rápidas, como pontua a nutricionista. Muito mais fácil. O sabor também é mais agradável do que o que a gente faz em casa. Então, é mais fácil você achar um nuggets e fazer ele rapidinho ali, que a criançada gosta, do que você for fazer o nuggets em casa. É por isso que tem aumentado o uso desses ultraprocessados. E a propaganda também, né? É muito forte. Mas como evitar esses alimentos se estão cada vez mais presentes na publicidade? E como negar um pedido delas, principalmente para a avó? Enquanto gravávamos a reportagem, vimos a Roseli Leal comprando alimentos ultraprocessados. Adivinha para quem? É para as netas. Para as netas. Ei, vó! As crianças comem bastante comida ultraprocessada? Não, de vez em quando só. E são as crianças que acabam sofrendo as consequências desse tipo de alimentação. A diabetes está aparecendo cada vez mais cedo por conta de alimentos ricos em sódios, gorduras, açúcares e outros ingredientes que trazem riscos para a saúde. Os malefícios são risco de hipertensão, doenças crônicas mesmo, câncer, clima cardíaco, câncer. Quanto menos ultraprocessado você usar na alimentação, a sua saúde vai ser melhor. Parar de comer é quase impossível. Mas evitar já é o primeiro passo. E quanto mais natural for a alimentação, é melhor, como destaca a nutricionista. Olhar os rótulos dos alimentos. Quanto menos embalagem você tiver, é melhor. Então, se for fazer, por exemplo, a batata. É melhor você fazer uma batata em casa, cortar a batata e fazer ela assada, tipo frita, né? Do que você comprar ela já pré-preparada, que ela já vai ter até óleo vegetal no meio. Aí já deixa de ser um alimento natural. Então, é melhor sempre, o que se puder fazer em casa, deixar mais organizadinho. Se organizar durante a semana vai ajudar bastante na saúde.